Ô, Americano, e se eu te contar que explodiram nas redes sociais os comentários de que a Honda irá trazer ainda esse ano aqui pro Brasil tanto a Shadow 750 Phantom quanto a Honda Rebel? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, Americano, já tem alguns dias que vários amigos aqui do canal que participam dos grupos nacionais da Honda, inclusive de outros estilos, têm recebido mensagens e têm discutido sobre uma real possibilidade de que a Honda estaria disposta a trazer aqui pro Brasil esse ano novamente a Honda Shadow 750 no modelo Phantom, que é um modelo que está lançado lá nos Estados Unidos, mas também alguns dos modelos da Honda Rebel, que nós temos de 300, 500 e 1.100 cilindradas. Vamos falar um pouquinho sobre isso porque eu fui atrás dos indícios dessa conversa toda e eu acho que vale muito a pena a gente discutir aqui no canal como um papo de canto de mesa. Eu acho que vai gerar uma discussão muito grande e vamos atrás dessa informação real. Será que isso tudo faz sentido? Eu quero discutir isso com você nesse podcast de hoje, mas antes quero pedir pra você, Americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que diz até o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, senta o dedo no like, se inscreve no canal, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, principalmente pra aquela galera que curte o motociclismo e vamos discutir isso aí. Americano, está aberta a temporada de novo apoio aqui do canal, a gente vai sortear a mosca varejeira, que é a minha moto, essa Harley Davidson Street Glide, ano 2015, linda, maravilhosa, você pode participar desse sorteio e automaticamente você ajuda o canal a se manter aqui nessa plataforma do YouTube. É só você entrar nesse link que está aparecendo aqui na descrição, tá? E adquirir a sua cota, participe do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube e concorre a essa motoca lá no final pela Loteria Federal, beleza? Bora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Eu quero ter muito cuidado com esse tipo de informação porque daqui a pouco vamos falar que a gente está distribuindo fake news por aí, né? E não é essa a intenção de jeito nenhum, eu quero só trazer à tona a discussão e já dizer que não existe nenhuma informação oficial com relação a isso aí, mas eu fui atrás de alguns elementos que eu achei interessantíssimos e que nos ajudam a entender essa história toda até para ela fazer sentido. Primeiro deles, né? Recebido aqui de um amigo do canal, algumas postagens que estavam rolando aí no grupo, em um grupo de WhatsApp de pessoas que são proprietários de moto Honda, tá? E o grupo dizia exatamente o seguinte, que a Honda Rebel 500, né? Que a intenção da Honda é de lançá-la no Brasil ainda este ano segundo especialistas, né? E aí eu conversei bastante com alguns amigos aí que são seguidores do canal que também participam desses grupos e acabei recebendo uma informação interna da Honda e obviamente preciso preservar a fonte, né? Não posso colocar aqui no ar de jeito nenhum e essa pessoa disse alto e claramente que a Honda estaria voltando com a Honda Shadow 750 para o Brasil. claro, de novo, quer dizer, uma possibilidade de uma pessoa interna dizendo que está rolando esse murmurinho aí, inclusive internamente e também externamente nos grupos de rede social aí, das pessoas que são usuários da marca, né? Mas tem um ponto interessante aí, eu fui atrás da informação porque aparentemente, né? Porque as Honda Shadow saíram aqui do Brasil, né? O modelo Aero principalmente foi substituído pelo modelo Spirit, naquela época era uma moto mais leve, né? Uma moto com paralama menor, com uma roda de aro maior na dianteira e elas saíram exatamente porque elas não mais atenderiam as normas de emissões de poluentes aqui no Brasil que são reguladas pelo Promote, que é o Programa de Controle da Emissão de Poluentes, né? Que é um programa do governo que faz toda essa homologação aí do que está liberando na atmosfera dessas motos. Lá em 2014, nós entramos na fase 4 do Promote, tá? E ela vale por 10 anos, então ela termina, né? Ela termina na realidade, ela começou a mudança para o Promote 5 no início de 2023 e se encerra agora no dia 31 de dezembro de 2024, no último dia do ano, tá? Todas as marcas, modelos, né? Novos e que já estão em atividade aqui no país, eles precisam ser ou homologados se forem novos ou re-homologados se forem, já estiverem em linha aqui no Brasil, mas o fato é que eles precisam obrigatoriamente atender a essa nova fase do Promote. Cada fase ela vai ficando mais exigente, né? Então as motos vão sendo adequadas para essas fases aí. E o fato é que muitas motos saíram lá atrás por conta disso aí, né? Honda Shadow 750, 600 já tinha saído há muito tempo. Nós perdemos também a Midnight Star, da Yamaha 950. Nós perdemos também as motos da Kawasaki, né? A Vulcan 900, LT Classic, né? E também a Custom, né? E N outras motos aí que perduraram até os anos ali de 2015, 2016, mas decidido que de alguma forma não conseguiriam ser re-homologadas na fase 4 e quem dirá na fase 5, né? Mas parece que a Honda, né? Pelo menos algumas informações de alguns sites estrangeiros aqui, que essa moto estaria adequada, né, em termos de emissões de poluentes, a nova Honda, a Phantom 2024, que essa está aparecendo na imagem aqui, que está sendo comercializada lá nos Estados Unidos, a Honda Shadow 750, estaria adaptada ou adequada às normas de emissões do Euro 5, né? O Euro 5, que é exatamente, ou é muito similar à nossa fase 5 do Promote aqui no Brasil. E a grande questão é a seguinte, nós temos tido uma pressão muito grande no mercado, que é o que eu falei num vídeo anterior aí da semana passada, né? Nós temos um grande crescimento no mercado das custos, principalmente impulsionado pela Royal Field com a Meteor 350, com o Classic 350 e com a Hunter, embora a Classic e a Meteor não sejam motos, aliás, a Classic e a Hunter não sejam motos custos, né? Uma é clássica e a outra é mais uma Roadster, vamos dizer assim, mas elas ajudam a impulsionar esse mercado. Nós temos a confirmação da chegada de Kawasaki com a Eliminator 450, né? Que pode ser chamada de Eliminator 500 aqui no Brasil também, porque ela é chamada de Eliminator 500 lá na Europa, embora tenha uma motorização de 450 cilindrados. Nós temos a Royal Field com a Super Meteor 650 e a Shotgun 650, que estão confirmadas para o Brasil, Super Meteor extremamente atrasada e Shotgun confirmada para chegar próximo ou até mesmo junto com a Super Meteor. Até imagino que possa acontecer isso aí. E nós temos também as motos da Triumph, né? Que são a Triumph Speed 400 e Scrum 400, que já começam a ser entregues para os consumidores que compraram o primeiro e o segundo lote agora no mês de fevereiro, né? Então tudo isso me faz acreditar que, embora seja um universo que não chega a uma grande representatividade quando você compara as motos de plástico, por exemplo, que vendem quase um milhão de motos por ano, né? Vamos dizer assim, é um universo que nós temos players que estão colocando modelos no mercado que vão capturar uma parcela do público, né? E a grande questão é a seguinte, quando você tem cartas na manga, como a Honda tem, não só toda a linha Rebel, mas tem também essa Shadow 750 Phantom, que já foi uma moto de muito sucesso aqui no Brasil, a grande questão é a seguinte, será que esses murmúrios, eles não teriam algum quê de verdade lá na frente? Embora não seja uma manifestação oficial, será que isso não é um indício de que realmente algo está rolando nos bastidores? Essa resposta eu deixo para você. Comenta aí no vídeo, seu comentário é muito importante para ajudar a gente a se manter ativo aqui no YouTube, para mostrar para o YouTube que o nosso canal tem relevância dentro da plataforma. Participa do sorteio das motos, ou da moto, né? Que já foram mais de um agora, só um. Da moto para ajudar o canal Moto Diário. E deixe seu comentário, se inscreva e impulsione nas suas redes sociais. Beleza, americano? Excelente final de semana de sexta-feira, graças a Deus, se beber não pilota, se pilotar não beba, beleza? Um abraço, um final de semana abençoado para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.